Solta-te, liberta-te, abraça-te o sol, eu estou com dor para se arregar Solta-te, liberta-te, não há nada melhor do que eu poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou com Deus, não me cansar, é só da noite Toda noite, vou beijar, vou dançar, vou com Deus, não me cansar, é só da noite Toda noite Vamos abrir aqui Quando me perguntam se estás cansada, sei a te ser apaixonada É uma verdade, toda a gente sabe, coração que ama não tem nada Eu penso bem, sabe bem, comigo que a gente tem A florir, a chiqueira, o corpo sempre a sorrir, esta noite E agora porque Vou beijar, vou dançar, vou com Deus, não me cansar, é só da noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou com Deus, não me cansar, é só da noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou com Deus, não me cansar, é só da noite Toda noite Vem aqui Vou beijar, vou dançar, vou com Deus, não me cansar, é só da noite Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou com Deus, não me cansar, é só da noite Toda noite Toda noite Ai pessoal, o que é que a gente faz agora? Toda noite 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 E ele mudou com a maior hora Dança pro palo batom Dança pro palo batom Dança tudo é grande agora Perguntando se foi bom Que que a gente faz agora? Que que a gente faz agora? Que que a gente faz agora? O mundo em todos os nossos pais Na janela se diminua Que que a gente faz agora? Que que a gente faz agora? Dança pro palo batom Dança pro palo batom Dança tudo é grande agora Perguntando se foi bom Que que a gente faz agora? Para! 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 Para!